Olá pessoal, mais uma semana aqui no Conversando com Maís, direto dos estúdios virtuais da Comunha Espírita de Brasília, cada um aqui na sua casa se cuidando, e o tema de hoje, auto-aceitação, escolhido pela Maísa Ibraga, com apoio aqui do nosso querido Leandro Carraro, que é o nosso anjo do programa. Então, eu escolhi, para a gente dar uma levantada, um poema do Braulio Bessa, chamado Diversidade. Eu adoro o Braulio. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, e se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que se não der para ser amor, é difícil entender em qual lado a gente está, e o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão, que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. O mundo, sim, é estranho, com tanta diversidade. Ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada. Pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de visão por raça, religião, nem por sotaque ou chente. Seja homem ou mulher, você só é o que é por ser também diferente. Por isso minha poesia, que é a que sai do meu peito, diz que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Bem-vindos. Bem-vindos. Meu Deus! Essa frase dele final devia estar no pórtico de todas as cidades. Do mundo. Do mundo. É isso mesmo. Essa mensagem aí é a mensagem que a gente tem que aprender como ser humano. Quando a gente não consegue amar, que a gente possa pelo menos respeitar. Isso deveria ser o lema da existência de cada um de nós. Se toda a humanidade colocasse esse lema, o mundo mudaria rapidamente. O mundo mudaria rapidamente. Bom, querida Maís, depois desse bálsamo, esse presente que a gente recebeu, nós vamos entrar nesse tema, autoaceitação. A minha pergunta não poderia ser outra. Maís, o que a gente deve fazer para se aceitar, para autoaceitar? Acho que a gente tem que se autoconhecer, se autovalorizar. E no dia que você não estiver disposta, não se olhe no espelho. Já cansei de pentear meu cabelo, escovar meu dente, lavar meu rosto, sem me olhar no espelho. Naquele dia eu não estou aqui. Mas tem dia também que eu olho e digo, poxa, até que para a minha idade não estou tão mal. Quando aparece gente da minha idade na televisão e a pessoa parece meu pai ou minha mãe, eu fico feliz. Poxa, não estou tão mal assim. Sem falar que eu detesto usar creme, então, a cara tudinho é original. Mas, no fundo, se autoaceitar é você também se reconhecer nas suas deficiências, nas suas lutas, nas suas bobeiras, sabe? De quando você não quer ser forte, de quando você não consegue ser amigo, de quando você olha para dentro de você e não gosta do que ver, então você tem que tomar alguma providência. Porque não se consegue conviver com o seu amigo, se você não tem um mínimo de apreço pelo que vai dentro da sua alma, sabe? E não importa a sua idade física, ainda há tempo. Ah, mas para que você está falando isso para fulano? Fulano já passou dos 80 anos e daí você já está construindo para o lado de lá, sabe? Sempre cabe aprender, retirar um preconceito, uma intolerância, você vai chegar do lado de lá melhor. Os próprios Espíritos dizem que a questão de você envelhecer e ir até uma idade longa e lúcida te dá uma tranquilidade no mundo espiritual e para a sua próxima vida isso tem reflexo, porque o seu cérebro trabalhou lucidamente um longo período, então até para uma próxima existência, veja só, isso reflete para um próximo corpo, dependendo da lucidez e das amarras que você tinha, sabe? Eu espero sinceramente que cada vez mais seja chocante você não aceitar o outro, você de alguma forma ter preconceito em relação ao outro, qualquer preconceito que seja. Essa semana um rapaz pintor estava pintando uma casa aqui, numa cidade satélite de Brasília e ele contava, repórter, que ele era motorista de aplicativo. Num dia ele sofreu por duas ou três vezes de pessoas diferentes um tal preconceito por ser negro que aquilo trouxe uma mágoa. Mas no final da entrevista ele disse, mas a mágoa que eu guardo até hoje e a vibração que eu recebi, mas também lancei das pessoas que foram grosseiras comigo por causa da cor da minha pele, eu não vou esquecer nunca. E eu juro para vocês, eu lamentei por ele, mas tive pena das três pessoas que o discriminaram porque essa vibração permanece com essas pessoas. E elas não vão melhorar, porque gente assim, sinceramente, custa a melhorar. Agora vocês sabem, reencarnação cobra caro. Então, é inacreditável que no terceiro milênio nós estejamos ainda considerando as pessoas, porque elas não falam português direito, porque elas têm cor diferente da nossa. Quando eu fui tomar minha segunda dose de vacina, Coronavac, a minha filha no banco da frente, o rapaz, anotando a ficha, perguntou, cor da sua mãe? E ela, orgulhosa, parda. Foi a primeira vez que eu me fui considerada parda. Minha filha fez que... Mãe, branca você não é, não. Parda. Então, sei lá, se o rapaz olhou assim para dentro do carro e eu, com certeza, no próximo censo, saio como parda. Porque é incrível, a pessoa perguntou, e estava lá na ficha dela, qual era a minha cor. Só isso já é tão absurdo, sabe? Que eu tive vontade de perguntar, meu amigo, e quantas pessoas você acha que vão ser vacinadas? Porque isso sim é que devia ser a grande preocupação. Eu me recordo do Chico, uma vez, voltando para casa de madrugada, um cachorro imenso, quase um leão, jogou-lhe no chão por trás, pegou-lhe aqui pela pata, jogou-lhe no chão, cachorro tinha uma fome tão grande, estava numa agressividade tão grande, que veio na direção do pescoço do Chico. O Chico sozinho, na rua, de madrugada, a baba do cachorro já aqui, e o Chico teve uma intuição. Segurou o cachorro por aqui e disse, meu amigo, o Chico chamava-se todo mundo de amigo, vamos fazer um acordo. Eu sei que você está com fome. O cachorro tinha dono, mas o dono mantinha-lhe com fome para soltar-lhe à noite. Famintou para defender a casa. E ele se soltou da casa, pulou o muro e pegou o Chico na rua. O Chico segurou o cachorro e disse, meu amigo, eu sei muito bem. Eu sei como seu dono deve tratar você. Eu sei que você está morto de fome, mas eu vou te propor uma coisa. Não me morda. Vamos até a minha casa. E eu prometo que eu vou abrir a geladeira e tudo de carne que tiver é cedo. O cachorro, como que magnetizado, obviamente estava, parou, saiu de cima do Chico, o Chico levantou e o cachorro junto. E o Chico, no caminho para casa, pensando, meu Deus, eles eram super humildes. Eu tenho certeza que não tem um naco de carne dentro da geladeira. Meu Deus do céu, como que eu vou fazer quando eu tiver que explicar para o cachorro que não tem carne nenhuma? Entraram, era de madrugada, ele sempre entrava por trás, pela cozinha. Ele tinha duas irmãs solteiras que namoravam com ele. Ele escutou o barulho delas acordando e disse logo, meninas, não venham, não venham que eu estou aqui com um amigo. Porque ele ficou com medo do cachorro avançar nelas. O cachorro era uma fera. Para a falta de sorte das irmãs dele, naquele dia o açougueiro tinha feito uma promoção de carne e linguiça como nunca. E sabedor da situação que a família do Chico vivia, mandou avisar para elas que elas fossem um açougue, que ele ia fazer um preço especial para elas, que eram irmãs do Chico. Quando o Chico abre, tinha carne de lotar, pois ele pegou uma bacia de lavar roupa enorme, jogou aquela carne toda na bacia e o cachorro comeu tudo, olhou para o Chico e foi embora. No dia seguinte, o Chico acorda com a irmã gritando, Chico, levanta, chama a polícia, entraram aqui em casa, levaram a carne toda que nós tínhamos comprado. E o Chico, calma, calma, foi meu amigo, que amigo, tinha quilos e quilos de carne. Aí o Chico contou a história. E aí o Chico contava que a irmã indignada disse para ele, mas justo a carne, por que você não falou de fruta, de legume, por que a carne? Eu prometi, aquele jeito do Chico, eu prometi, como é que eu ia dizer para ele que eu não ia dar carne? Que culpa eu tenho se tinha carne dessa? Ele comeu a carne toda. Então, sabe, que hajam mais pessoas como o Chico, que tinha prometido a um cachorro, que daria toda a carne que tinha na geladeira para matar a fome dele, e deu. Isso é ter palavra, isso é considerar o outro, e era um animal, como alguém digno, sabe, de ter uma promessa, e de ter o resultado dessa promessa. Muitas das coisas que nós vivemos até hoje na nossa vida, são promessas que nós deixamos pelo caminho. E as pessoas não nos perdoaram, sabe? Ah, eu posso, eu sou fulano, eu posso enganar, mas os enganos retornam. Sabe? Você se autoaceitar também é ser sincero com você e com os outros. E quando você não puder abrir a boca para falar coisa boa, não fale nada. Sabe? Eu conheço pessoas que estão confortáveis atualmente, porque o prazer delas sempre foi só fixar em coisas ruins. Elas se alimentam das coisas ruins, porque aí elas acham que a vida delas não é tão ruim assim. Sabe? Isso é muito triste. E na pandemia, é claro, nós temos milhões de histórias para contar. É o fulano do Beltrano do primo não sei quem, que morreu não sei de quê, às vezes nem de Covid. Mas a pessoa tem o prazer de ficar remoendo aquilo. E aí as outras pessoas negativas também sabem. E aí ficam contando histórias. Sabe? Quando não há tempo para isso. Ai de nós, se nós nos alimentarmos dessas coisas. A gente hoje vê tanta gente que quer emagrecer, porque eu não como mais isso, que agora eu só como chia, porque agora eu só como ameixa preta, porque agora eu não sei das quantas. Mas na hora de alimentar a nossa mente e o nosso coração, a gente vai de qualquer coisa? Autoaceitação também é isso. Até aqui eu tenho força para ir. Aqui eu não tenho. Até aqui eu sei que eu me mantenho em equilíbrio. Aqui eu já não sei. Então eu vou tomar cuidado. Porque o meu grande adversário, às vezes, sou eu mesmo. Todos nós temos um sabotador, gente. Sabe? Ai de nós, na atual circunstância, não acorda de manhã. A primeira coisa que eu faço é, Jesus, força e coragem para o dia de hoje. que eu possa atravessar esse dia. E eu sei que é um dia que eu não vou nem abrir a porta, a não ser para botar o lixo para fora. Mas é força e coragem que você pede. Porque é um telefonema que te desanima. Sabe? É alguém que te conta uma história enviesada. Sabe? É alguém que diz, eu vou desistir. Não sei por que você não desiste. Porque as pessoas, além de desistirem, gostam que você desija também. Elas não ficam só, sabe? No próprio inferno interior. Elas querem botar o inferno para exportação. E nós não podemos permitir isso. Não. E nós fizemos isso com as outras pessoas, em outra vida, por isso que agora a gente está na vida complicada que a gente tem. Agora é a hora de levantar a esperança. Você passa a vida inteira falando de esperança e porque você ficou idoso, desesperançado, maluquete, você vai começar a falar coisa negativa? Fique quieto. Diga. Confesso a vocês pessoalmente. No dia que não der mais, eu vou chegar e vou dizer, meus queridos, não dá mais. Não dá mais, eu fui até onde pude. Sabe? Agora eu estou afim de falar coisa ruim? Então é a hora de picote. André Luiz, dizia para o Chico, e era André Luiz e era Chico, quando acordar com vontade de dizer coisas ruins, peça a Deus a bênção de uma laringite. que deixa você mudo o dia inteiro. Então olha só o que é a palavra. Sabe? Ah, eu estou ótima, mas não quero que você esteja. Então eu vou lançar sobre você uma palavra negativa. Vou contar uma história que te derrumbe. Vou lembrar uma coisa que você fez há 50 anos atrás. Para te dar uma imagem triste. não permitamos. Porque tem gente que dá a vida para tirar a sua força. Sabe? E às vezes é alguém próximo, rente ali com você. É o grande amigo, é o ex-amor, ou o atual amor. é o filho fofinho. Sabe? Mas que inveja, uma força que vem em você e que ele não herdou. Ô, gente! O pessoal diz assim, mas não desencarna sem escrever um livro. Para contar as histórias. O livro vai ser proibido, gente. Mesmo que eu ponha pseudônimo em todo mundo. Porque as histórias são de arrepiar. Vocês vão dizer, coitada, já estou erroso. Já está na demência. Isso não pode ter acontecido. Aconteceu. Porque as pessoas têm a capacidade, sabe? De chegar e contar com a cara mais cândida do mundo as piores coisas. O Chico nunca, nunca deixou livro contando as coisas que ele ouvia das pessoas. Porque teria sido o maior escândalo do universo. As pessoas chegavam na frente de um Chico Xavier e contavam os crimes que tinham cometido. com aquele ar assim de eu aceito em mim mesmo aquele momento de fraqueza. Pelo amor de Deus. Então, meus amigos, autoaceitação vai ter dia difícil. Mas nós vamos dizer, não, hoje estou complicado, mas amanhã é outro. Dia que vem. Nada como uma noite entre dois dias. Eu vou estar melhor e depois, se não estiver melhor, vem depois de amanhã. E eu sei quais são as minhas qualidades. isso é importantíssimo. Sem falso, sabe? Ai, eu não sou assim. Ai, não sei o quê. Na minha época, quando eu comecei, em 73, a moda era dizer, eu tento ser espírita, eu faço um esforço para ser espírita. Todo mundo tem um trabalho no espiritismo, mas estava fazendo esforço. e aí surge a Délia Luiz, que diz, sete dias de conhecimento espírita torna você espírita, queira você ou não. Acabou, calou todo mundo. Aquela falsa virtude. Ai, o tempo. Ai, eu queria ser assim. Ai, eu queria ser assado. Não. Sabe das suas qualidades, das suas forças. Sabe? Não deixe que os outros apontem em você. Você sabe que você é digno ou que você é correto nas suas coisas ou que você é generoso. Sabe? Que coisa linda é você ser generoso com o outro. É você ser, é você abraçar o outro com o seu pensamento, já que a gente não está podendo abraçar o outro fisicamente. No dia das mães, eu e minha filha vacinadas nos abraçamos depois de tanto tempo. Meu Deus, como é fofo abraçar um filho. Que sensação, meu Deus. Mas a gente se preocupa, não só uma com a outra, mas com as pessoas. Eu tenho uma mãe de 84 anos. Sabe? Que parece minha irmã, mas afinal de contas eu tenho 84 anos. Então, sabe? Faça uma lista das suas qualidades. Faça uma lista daquilo que você pode transformar em qualidade. Faça uma lista daquilo que nessa vida já não vai dar. e vamos seguir em frente. Veja você com beleza. Não estou falando de beleza física, não. Estou falando de uma beleza total. Sabe? A beleza da generosidade do seu coração. E agora, me lembrei de uma frase do Paulo Gustavo maravilhoso, em que ele dizia, toda mulher feia, a única solução, ela tem que se espiritualizar. É mesmo, gente. Ele era o máximo. E quando a pessoa nascia... Ele sabia isso com todo carinho. As mulheres feias, eu incluída, não nos sentíamos discriminadas. Eu achava lindo esse pensamento. E lógico, não é? A pessoa que não é bonita, ela tem que se atrair de outra maneira. Então, ele achava lógico que a pessoa se espiritualizasse. Como esse homem vai fazer falta, meu Deus do céu. É, e ele dizia também, quando a pessoa não é bonita, Deus indeniza, nasce engraçada também. É verdade. Mas, a gente está falando aqui de autoaceitação e Leandro, tem uma pessoa que nos escreveu dizendo assim, passei pela transição de gênero em 2018 e sou feliz com minha escolha. A questão é que queria saber, embora eu me aceite, como aceito a opinião contrária de outras pessoas? Sei que todos somos livres para gostar ou não das coisas, mas fico com vontade de partir para cima de quem me olha com desdentro. Não faça isso durante a pandemia, porque as pessoas estão tão loucas que elas vão partir para cima de você também. É. Sabe? A minha filha, por exemplo, é daquelas que, quando vê alguém sem máscara na rua, quer tomar satisfação. Eu já disse a ela, fique quieta. É a época de ficar quieto, porque as pessoas estão agressivas, estão andando até armadas. Sabe? Infelizmente, quem não usa máscara não tem respeito por nada, nem por ninguém. Para estar armada é um pulo. Então, eu entendo que a vontade que dá é essa mesmo. Mas, sabe, considere que isso é um problema da pessoa, não é seu. Não é problema para você. Então, se ela vai aceitar, se ela não vai aceitar, é algo que não deve interferir na sua vida. Não interferiu na sua escolha, não interferiu na sua busca de felicidade. Não deixe que interfira como uma simples opinião. Deixa que siga o caminho. Se eu te contasse as pessoas moralistas que eu conheci, que faziam discurso sobre a escolha dos outros e que depois tiveram sobreviver. Que depois viram filhos, netos, praticarem até crimes por não aceitarem algo que precisavam mudar. Olha, é uma enormidade. Sabe? Sou da época em que pessoas simplesmente que escondiam a sua homossexualidade iam conversar na comunhão e contavam verdadeiras tragédias. Eram chantageadas por namorados ou namoradas sendo mulheres e tinham família que elas tinham constituído e passaram a vida inteira escravas desse pavor de serem descobertas. Olha quanto tempo isso faz. Graças a Deus muita coisa mudou. Mas nem tudo muda. Há pessoas que não aceitam o outro porque não aceitam a si mesmas. E não é na questão da sexualidade, não. É na questão das pessoas ruins que elas ainda são. Então, fique tranquilo. Olha, é, é mesmo. Essa é a sua opinião. Coisa pouca. Segue você com a sua opinião. E eu fico aqui com a minha realização. Não é, Leandro? Tem uma amiga espírita que diz assim, sou de Paranaguá, Paraná, e não perco os episódios de todas as quartas. Tive dois episódios de depressão por volta dos 18 e 20 anos e precisei de internamento psiquiátrico. Hoje tenho 40 e compreendo que o que me levou a esse quadro foi de natureza espiritual e obsessiva. A minha questão é que, num dos vídeos, a Maisy relatou que após ver ou ouvir uma média de sete palestras espíritas, a pessoa podia até se considerar espírita. Eu gostaria que o Leandro falasse mais sobre essa ideia, uma vez que, creio, não haja um ritual propriamente dito de consagração da doutrina. Aí, Leandro. É, assim, a Maisy já acabou de falar que o André Luiz é o André Luiz. Isso mesmo. É, André Luiz que você consegue. Porque, na verdade, ser espírita é ter o conhecimento, é absorver ideias que te influenciam a entender a vida de um modo maior. Compreender que você é um ser imortal, que existem coisas suas passadas, que você hoje está aqui tentando trabalhar apresar e ainda não compreender o que são essas coisas. De que tem coisas que você precisa executar nessa vida para se tornar melhor. Compreender que, na verdade, a maior dificuldade não está fora de você, mas sempre esteve dentro de você. E ter a certeza que existem irmãos nos acompanhando e que esses irmãos podem estar nos ajudando ou nos cobrando atitudes, mudanças e dívidas que nós obtivemos em outros momentos da nossa vida, como acontece aqui na Terra. Se eu faço algo de ruim com alguém e se alguém me cobrar esse algo de ruim, das múltiplas maneiras que isso pode ser feito. Eu preciso reparar o erro para aquela pessoa? Eu não posso deixar aquela pessoa com aquele lesado. O certo seria eu reparar com ele. Então, o ser espírita é ter esse conhecimento, esse conhecimento cristão da vida adicionando o entendimento que você é imortal e Cristo também trouxe, só que se perdeu com o decorrer da nossa evolução planetária e a religiosidade acabou escondendo alguns detalhes que o nosso querido amado irmão também trouxe. Então, o que a gente tem que entender é que esse conhecimento uma vez adquirido não tem como apagar da minha cabeça. você acabou de se tornar espírita, na verdade. Você tem esse conhecimento. Agora, o que você vai fazer ou não com isso é uma escolha sua. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, você pode tudo mesmo. Agora, a partir do momento que você tem esse conhecimento espírita, se você não começa a sua mudança, se você já não dá os primeiros passos, isso é uma escolha sua e a sua consciência está sabendo disso. uma coisa é eu fazer algo sem ter consciência do que eu estou fazendo. Outra coisa é eu ter aquela atitude tendo consciência do mal que eu estou produzindo. Aí existe uma grande diferença. E essa consciência é o se tornar espírita. Se tornar espírita é se tornar espírita na consciência, no entendimento interior. E é isso que André Luiz quer dizer. Você teve sete dias que aprofundamento no conhecimento espírita, de estudo, de acompanhamento? Acabou. Você já tem o conhecimento base, você criou uma estrutura base. Sua consciência despertou. Aí a partir de agora você não pode mais usar aquela desculpa de ah, eu não sabia, ah, eu não tinha essa ideia. Porque essa desculpa a gente tem que usar para a gente mesmo. Só que a nossa consciência vai lá, ah, você não teve, Leandro, meu querido. E aquele dia que você aprendeu, ficou aquela semana vendo aquelas palestras e aquela pessoa fala para você e você prestou atenção e lembrou do momento você não teve. Aí você vai chorando falar para si mesmo. É, eu tive, eu sabia o que eu tinha que fazer e não quis, meu Deus. É essa a ideia, é esse conhecimento que a gente acaba ganhando. Muito legal. tem uma amiga que nos escreveu dizendo que adora nossos vídeos, que é espírita há algum tempo, frequento o centro de minha cidade, mas às vezes me pego nesse vazio existencial que não entendo, tenho uma família maravilhosa, trabalho, tenho filhos bons, uma netinha linda, faço terapia há alguns anos, mas parece que falta alguma coisa e não consigo me encontrar, me ajudem. Oh, meu Deus, só você, minha amiga, pode descobrir o que está faltando. Você tem tantas bênçãos em torno de você, valorize de verdade essas bênçãos e vá em busca daquilo que te falta, que talvez seja trazer para junto de você pessoas que não têm os seus privilégios e poder sinceramente ajudar. Talvez você esteja faltando isso, a prática, não é? Que bom que você faz terapia, sabe, só religião há muito tempo não resolve. Terapia, sim, importante demais, porque tem coisas que vêm da nossa infância, que vêm dos nossos relacionamentos complicados e que precisam ser solucionadas. Sim, para que os próximos que surgirem sejam ainda mais corretos e cheios de luz. Mas se tanta coisa te abençoa, que você procure abençoar, que você traga para o seu coração aqueles que não tiveram as oportunidades que você teve e tem e que juntos vocês possam fazer todo o bem que for possível. E Deus está acima disso tudo, né? Está nos orientando. E não por acaso, mas escolher o tema do próximo programa, existe vontade de Deus. Tem tudo a ver. Essa é uma frase clássica. A pessoa está na pior e diz, foi a vontade de Deus. E o pobre não tem nada a ver com isso. Quando eu falo Deus, estou falando de tudo, né? Das forças do bem. É complicado você jogar a bola, sabe? Para quem, no fundo, está contando é com você. É, eu lembro que foi a pior frase que eu escutei na vida quando eu perdi meu filho. Uma pessoa me ligou e disse, foi a vontade de Deus. eu desliguei. Passei quase muito tempo. Aí o pessoal, mas você é espírita, você tem que ter compaixão. Não. Um ano, risquei da minha vida para me poupar de ouvir mais besteiras. Porque pode ser, sim, a vontade de Deus é a programação reencarnatória, mas não é momento de você dizer isso. Tudo tem seu momento, não é mais. Exatamente. Você vai pegar uma pessoa, vamos supor, com depressão, travou a Valesca. Travou a Valesca, ela foi falar... Deve ter sido o filho dela que disse, mãe, já ultrapassei isso há tanto tempo. Olha aí ela de novo. Travou, Valesca, travou. Você travou, minha filha. Travei, foi. Travou. Travou, agora voltou. Então, às vezes, as frases são ditas de maneira e na hora errada. Você dizer que uma pessoa é feia, a pessoa está depressiva, perdeu o pai, perdeu a mão, você chega, ai, como você está feia. Você não pode fazer isso. Mas se ela estiver animada, contando novidades, ô mulher, mas você está feia, vamos botar uma maquiagenzinha, é outra coisa. Então, há frases como existe vontade de Deus ou há vontade... Ah, foi vontade de Deus que tem que saber o momento, gente. Tem que ter empatia com o próximo, porque ele acaba se revoltando com Deus. Foi vontade de Deus esse gato entrar aí com outro gato chamado Leandro? Com certeza o gato entrou já dizendo, está na hora de terminar, porque gatos são todos bruxos. Você está certa, Mariesca. É horrível, na hora da nossa dor, escutar aquilo que nós não precisamos ouvir. Sabe? Às vezes, a pessoa não precisa dizer nada, basta que ela aperte a sua mão, basta que ela te dê um abraço e você sabe que ela está ali. Essa não é a hora do discurso. Sabe? Essa é a hora, simplesmente, de deixar a dor acontecer. Porque ela vai passar, porque ela também tem a sua função. se fosse assim, nós viraríamos semente, ficaríamos todos juntos eternamente. Vamos viver eternamente juntos, mas não nas circunstâncias que nós imaginamos. Então, é horrível a gente não ter discernimento para falar as coisas na hora certa. Discernimento é uma das palavras que deviam reger a nossa vida. O famoso simancol, sabe? De antigamente, que a gente falava. Fulano não tem simancol. Ele se espalha, não sabe a hora. de simplesmente ser solidário através do olhar. Sabe? Através do dizer sem palavras. Eu estou aqui. Não é? Simples assim. É. Lembrando do poema inicial, não é? Se não consegue amar, pelo menos... Pelo menos respeito. Exatamente. Tem pessoas que têm essa falta... Não tem o simancol. Não necessariamente são pessoas más, mas elas não têm o simancol. Então, eu já ouvi coisas na minha vida assim que eu pensei, eu não estou ouvindo isso. Sabe? Mas, e sempre nos momentos mais difíceis. Teve uma, gente, que chegou para mim, uma senhora, 65 anos e tudo. Quer dizer, não era um jovenzinho imaturo. Na missa do sétimo dia do meu filho, olhou para ele, para mim, me abraçou e disse, eu gostava tanto dele, estudava com minha filha, mas como ele estava deformado. Então, eu parei, meu pai me segurou, que ele me conhece, e disse, deformado é seu espírito. Você já viu como a senhora está preta, negra, vai para o inferno. Aí meu pai me puxou porque eu estava dentro da igreja, mas eu tinha que responder, mas não dava para dormir com aquilo, gente. Para não ter um câncer, porque a gente tem câncer porque não responde na hora certa. É. Porque eu tive nem gastrite, porque eu vou e digo, vai para o inferno, papai, minha filha, você está dentro de uma igreja. Ela também. Entendeu? Isso mesmo. Estou certíssimo. Rebater. Sabe? Outra, me vi uma vez com meu filho lindo, bombado, esse que é atleta, há uns anos atrás, eu na rua, nossa, já é outro marido. Eu, não, é amante. Pronto. Respondi meu filho, mãe, eu, não. Podia dizer, oi, Valesca, quem é? Que menino bonito, que rapaz bonito, né? Meu filho. Não, meu namorado, sei lá. Olha, eu aprendi na vida que a gente tem que corresponder à expectativa das pessoas, às vezes. Responda o que ele quer ouvir, que aí ele se cala. Entendeu? Pronto. Tem toda razão. É vontade de Deus que eu nasci assim, viu? Mas não tem jeito. Nada de laringite para Valesca. Não. Nem aguinha na boca. Será coisa para o Chico. Para os evoluídos. Então, gente, na próxima semana a gente vai estar aqui no canal da Comunha Espírita de Brasília. Existe vontade de Deus e também existe a nós. Então, vamos falar sobre isso. Um beijo, uma ótima semana. Vamos vibrar. Para todos nós. Muita força e paz. Tchau, tchau.